23 graus é a temperatura, estamos de volta com a conexão da tarde na Guarujá. A OAB vai ser espaciliando. Hoje e amanhã um evento sobre o plano de mobilidade urbana sustentável. Para falar sobre esse assunto, a gente já tem contato com o presidente da Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana da OAB Santa Catarina, Antônio Garuda Lima. Tudo bem, presidente? Como vai? Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Guarujá. Boa tarde, Marcos. O prazer é meu poder apresentar o nosso trabalho. Como é que vai ser esse... como é que está sendo construído esse evento aí? São palestras, oficinas, o que está sendo debatido aí? Na verdade são oficinas de trabalho que estão voltadas para auxiliar de uma forma propositiva nesse projeto de mobilidade urbana sustentável, né? Na ideia de ferramenta. Isso daí já é um consórcio diretamente contratado através de uma chamada pública pelo BNDES, né? Através de um fundo de propriação de projetos, que é um fundo do BNDES e resultante dos lucros do BNDES. Então ele está lançando, é um projeto pioneiro no Brasil, para servir de modelo, inclusive, para atender às legislações que vêm evoluindo durante esse período aí, desde a construção e hoje nós temos deputado com a Polícia Nacional de Mobilidade Urbana, né? E é a primeira vez que o BNDES entra nessa, de participar de estudos desse tipo, de mobilidade urbana, né? É a primeira vez, né? Como eu falei antes, mas é um procedimento pioneiro, né? O BNDES tem várias linhas de incentivos, de desenvolvimento, de projetos. E essa é a primeira vez que o BNDES está lançando esse tipo de escopo, né? Sim. Então qual é a ideia? É mapear os problemas aí e já começar a buscar soluções para esse tipo de situação que a gente vive de mobilidade urbana? Então nós temos aí um paralelo de ações. Tá. Dentro da primeira linha, nós não temos uma pesquisa de origem de destino desde a década de 70, a última pesquisa foi feita pela década de 70, da população, de onde as pessoas vêm e de onde elas vão. O que elas estão fazendo tanto da população fixa quanto da flutuante. Então existe essa pesquisa de origem de destino de uma maneira macro para poder entender como é que as pessoas se deslocam da grande torrenópolis. Então é uma região muito conurbada, né? Então é como se fosse um grande município, a região metropolitana. Tá. E o que é que o Paralelo aí nós temos essas opções no que são? Então, como o governo do estado está em parceria com esse consórcio para desenvolver esse projeto, ele está buscando perenizar através das prefeituras, do porto técnico e das prefeituras, esse trabalho. Para que não se perca no decoente, só de um mandato eleitoral, porque é um processo a longo prazo. Então você tem que ir na oficina, que subdividiram as etapas com uma oficina de trabalho com os entes públicos, que seriam os entes concedentes, enfim, os entes que seriam diretamente afetados, comunidade municipal, e com a sociedade que se viu organizada. Porque isso é um... Muitas entidades têm feito pesquisas técnicas há muito tempo sobre mobilidade. E a gente precisa reunir essas ideias. Então a OAB se sensibilizou em relação a essa questão. E reunir essas ideias que estavam no espaço, e coletar uma imunidade que veio de encontro com essa oficina. Então a gente entendeu que a parte dele era importante para a gente também dar esse respaldo ao oficina. Isso, a participação da OAB, como é que fica nessa... A OAB, ela vem a entender a importância do tema. Nós entendemos o estado crítico contra a mobilidade, a importância de evoluirmos nessa questão de mobilidade, a importância do projeto também, né? Porque o projeto, ele tende a apresentar algumas melhoras, algumas soluções. Então a OAB, ela vem a dar esse respaldo, que é o que nos acerta diretamente como cidadão e a minha casa do cidadão. Então a gente se considera em relação a isso e se aproximar, para também dar um conto para esse projeto, que com várias outras possibilidades que participaram desse projeto. Certo. Então hoje e amanhã está sendo debatido? Isso, na verdade, essa já é a terceira oficina. Nós tivemos aí oficinas com a prefeitura de, se eu não me engano, de Palhó, de São José. Agora seria a terceira oficina com a prefeitura de Foranópolis, que ao invés está seguindo essa oficina. A seguida da oficina e participando, contribuindo com os atletas turísticas ilegais. Muito embora o consórcio já tenha dentro do seu... Dentro do consórcio, a formação do consórcio já existe uma empresa jurídica também contratada. A gente vem aliado a isso aí, porque a gente também... O consórcio muitas vezes tem as autonomias de outros estados, e então a gente tem essa prerrogativa de olhar para a nossa distância local, né? E olhar para o nosso estado. Algum tipo de obstáculo que pode ser encontrado lá na frente? Olha, nós temos que verificar sempre os obstáculos legais que estão em posse, né? Isso aí é uma questão que tem que ser bem cuidada, vai a longo prazo, mas a gente tem que estar vendo porque são questões de legislações ambientais, o plano diretor, o zoneamento de cada benefício, porque, com certeza, a mobilidade vai interferir em alta de infraestrutura, necessariamente. Isso aí vai fazer modificações em vários pontos, com alargamento de ruas, ou com criação de passarelas, de fibromias e assim, tudo por diante. Então a gente tem que sempre estar atento aos obstáculos legais que estão em posse, né? Tá certo. Muito bem. E isso vai... Acontece que hoje, amanhã, até que horas que vai esse vento aí na... Na sete da... Tá sendo na OPS, né? Não, na OAB. Na própria OAB. Na própria sete da OAB. Até que horas? E não é um evento de ventos que é um evento fechado, né? Não, é um evento um pouco mais fechado com o que inscrito, pessoas e inscritas previamente na sociedade civil. A sociedade civil é organizada e a gente tem que entender que são aquelas, primeiramente, as entidades. É claro que a população também vai ser em estado a se manifestar no momento oportuno. É como está sendo feito através de uma pesquisa também, né? Mas já dentro da pesquisa, ela já está sendo questionada por algum requisito. Mas, nesse momento, a identidade, e a gente já representa a sociedade e que já avançaram em discussão, estão representando esses organismos. Nós temos ali, tivemos até guarda municipal hoje que participou e de ativismo trânsito, tivemos a polícia militar, né? O tenente coronel também fez lá presente. Tivemos todas as prefeituras, mesmo que ocorra na prefeitura de Palha, a nossa, a prefeitura de Palha vai lá e participa. E vice-versa, em todas as opções, porque ela quer continuar a contribuir nessa situação. Maravilha! Muito obrigado. Viu o Antônio de Arruda Lima, presidente da Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana aqui da OAB de Santa Catarina. Obrigado, bom evento aí. Eu que agradeço que tínhamos a disposição. Obrigado. E aí, portanto, o evento sobre plano de mobilidade urbana sustentável. Por enquanto, muito papel, né? Esse plano aí, mas vamos ver. Tem que se discutir mesmo. E o que se tem que buscar são soluções, né? As soluções precisam ser buscadas, por isso que tem esse tipo de eventos, oficinas, para se tentar viabilizar essas soluções para o nosso caótico trânsito e para a questão de transporte e mobilidade urbana, que é um tema cada vez mais importante na vida de todos nós. Três horas e cinquenta e dois minutos. Tchau.